Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Estou aqui com o meu último pacote de 100 dias, que demorou mais de 100 dias. Assim espero, não quero mais esperar mais de 4 meses por uma encomenda, nunca mais. Então senta o dedo no joinha nesse vídeo e vamos acompanhar o que aconteceu com essa pacoteira aqui. Encomenda feita pelo site Sunday Supplements, código de desconto do site Sunday Supplements, código Maromba. Ah, não se esqueça, manda ver no código em todas as suas compras para você ter 5% de desconto em todas as compras que você fizer no site. A novidade agora meu brother Maromba é que você pode usar o código de desconto Maromba até mesmo quando você fizer uma compra promocional. Porque na compra promocional você tem que digitar o código da promoção. Agora você pode digitar o código da promoção e depois que a promoção for aplicada você digita o código Maromba que você ainda vai ganhar desconto, 5% de desconto mesmo nas compras com desconto. Antes de rasgar a pacoteira, vou deixar aqui dica de pré-treino Smoking Guns, pré-treino maneiro. Código de desconto para o Smoking Guns, manda ver no código Calibre, Calibre, não Maromba. Bota Calibre que o desconto vai ser maior, o desconto vai ser de 10%. Dica de pré-treino Smoking Guns. Tá aqui o pacote, encomenda do site Sunday Supplements. Demorou 100 dias, 100 dias, mais de 100 dias para chegar, demorou mais de 100 dias para chegar. É uma encomenda de janeiro. Se você ver aí os últimos unboxings, eu pedi um Smoking Guns. Acho que foi o primeiro que eu publiquei. Smoking Guns, os últimos unboxings, você pode ver no canal. Smoking Guns, metildrene e um BCA. Aí você pode me perguntar, não, por que você não pediu os três juntos? Pelo seguinte, se eu colocasse os três no mesmo pacote, este produto poderia ter problema com a Visa e aí eu ia perder os outros dois. Ou vice-versa, entendeu? Então eu coloquei um produto em cada encomenda, um produto em cada pacote. Se der algum problema com um, só vou perder um. Se der um problema com os três, vou perder os três. Mas você viu que não deu problema com nenhum. Os três foram enviados praticamente no mesmo dia, dia 11 de janeiro. E os três chegaram praticamente no mesmo período. Não chegaram juntos. Um chegou numa semana, outro chegou na outra semana, outro chegou na outra semana. Mais ou menos assim. Dá uma olhada num rastreio aí. A encomenda demorou lá os seus 100 dias. Pegou o período crítico da greve da Receita Federal postado. Encomenda ali, ó. Encomenda enviada no dia 11 de janeiro. Pior que esse andamento aqui é real. A encomenda foi postada mesmo 11 de janeiro. E ficou lá, né? Ficou sem ter andamento esses três meses. Que foi o período que a encomenda ficou parada lá no galpão da Receita Federal. Ela começou a ter andamento, diz aqui no andamento, que foi recebido no Brasil dia 6 de março. Mentira! A encomenda chega no Brasil em dois dias úteis no máximo. Ela estava aí parada no galpão da Receita Federal sem ter andamento. Aí eles começaram a dar andamento nesse período aqui. 6 de março, 8 de março foi fiscalizada. 8 de março foi encaminhada para unidade de tratamento. 14 de março já para a minha região. Deu aquele andamento horrível, né? Não chegou à unidade. Quer dizer que vai ficar atrasado, né? E aí, algumas semanas depois, já chegou aqui na região para ser distribuído e foi entregue alguns dias depois. Tá aí. Encomenda 4 meses. Vamos abrir aqui. Porque, bicho, eu não lembro qual é o BCA. Eu lembro que é um BCA. Mas eu não lembro qual é. Eu não cheguei a ver o resumo da encomenda. Praticamente os três, com exceção do Methildrene, mas são potes bem similares. Você vai ver, você vai ver. São potes bem similares. Se você ver, você pode até falar, pô, Dalton, você está repetindo o pacote. Não. Já abriu o pacote. Foi jogado fora a embalagem do Smoking Guns. E é outro produto. Você vai ver aqui. Outra importação. Pedir um em cada pacote. Um pedido, um frete para cada encomenda. Um frete para cada encomenda. Qual frete? DHL PPP, né? Muitos perguntam. D-H-L-P-P-P. D-H-L-P-P. Embalado e enrolado. Qual que é o produto? Está aqui. Um BCA, um BCA da MHP. BCA de 300 gramas. Sabor tangerina. Tangerina. Eu gosto de tomar BCA durante o treino. Eu gosto de tomar BCA durante o treino. Para não ter que ficar andando para lá e para cá atrás do bebedouro. Agora eu levo na shakeira já com gelo, com bastante gelo e vou tomando ali durante o treino. Nunca tomei esse produto. Faz muito tempo que eu não tomo. Mentira. Eu ia falar que faz tempo que eu não tomo produto da MHP. Mas não. Eu uso da MHP. Eu uso muito a glutamina. Para mim a glutamina da MHP, aquela 12 horas, é a melhor que tem. Inclusive, a última que eu pedi ano passado ainda está lá. Estou tomando ela até hoje. É um quilo de glutamina. Dura muito tempo. Cadê a minha espadinha aqui? Minha espadinha não tem lâmina. Ela não corta. Não adianta muita coisa não. Aí o Maromba comentou ali que ele nunca me viu usando estilete. É porque o meu estilete parecia um cartão. Não sei se alguém lembra. Parecia um cartão. Parecia um patinho assim. Tinha uma lâmina bem na ponta. Ficava mais fácil para abrir. Fiquei curioso para sentir o cheiro do sabor tangerina. Tangerina. 2 gramas de carboidrato. A concentração é... Qual que é a concentração aqui? 4 gramas de leucina. Leucina é o que manda no BCAA. 4 gramas de leucina. 0,4 gramas de isoleucina. 0,4 gramas de valina. Valina, hein? Valina. E ainda um waximase, que é o carboidrato. 4 gramas de sucreloze. E mais algumas outras cositas, mas que não podemos divulgar. Mentira, 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 mentira. Ó. Né? Potezinho. Lacradaço. Vamos abrir aqui. MHP. Maximum Human Performance. Eu não gosto de tangerina, mas eu vou tomar. Não gosto de tangerina, não. Não sei. Acho que só tinha esse sabor. Não é que eu não gosto, né? Eu prefiro outros sabores, mas eu tomo também. Até ontem. Inclusive, ontem eu estava de bobeira no sofá, tendo seriado. Aí a Carol pegou uma tangerina, uma mexerica, né? Que é a mesma coisa. Aí ela falou, ah, você não gosta, né? Eu falei, ah, gostar eu até gosto. Só não gosto do trabalho que dá pra comer a fruta. Mas é bacana, ó. Uma dose tem 10 gramas, tem 30 doses aqui dentro. Show. Tenho certeza que não vai superar o Xtend. Inclusive, já pedi outro Xtend. Acho que eu pedi um dia de abacaxi. O melhor tempo a tomar durante o treino é o Xtend. Mas eu resolvi experimentar MHP. BCA da MHP. Beleza, Maromba? Então tá aí mais um unboxing aqui no canal Importa Maromba. Encomenda realizada pelo site Sunday Supplements. Demorou mais de 100 dias. Exatamente aí, não sei te falar. Segundo o OneBaser, foram 99 dias. Mas eu acho que foram mais de 100 dias. Eu calculo aí que demorou mais de... Se 4 meses tem 120 dias. Só que aí teve ano bissexto, teve fevereiro, 30, 31. Então, sei lá, mais de 100 dias. Vamos pôr assim, né? Nas últimas, nessas duas encomendas também eu não contei, não. Vou contar 100 dias. 1, 2, 3, 4, menos, menos, menos. Não, mais 100 dias. Fechou mais 100 dias. Demorou muito. Quando demora muito, eu nem faço questão de contar. Quando é rápido, eu conto. Pra falar, não, 15 dias, 12 dias, 13 dias, 11 dias. Um dia faz diferença. Agora, mais de 100 dias, pode ser 101, 103, 120, 115. Que não vai fazer diferença. Essas 100 dias sempre serão 100 dias com uma eternidade pra chegar ao suplemento. Beleza? Tá aí, então. Sem taxa, frete DHL, PVP, Curitiba, sem taxa. Fechou? Grande abraço e até o próximo vídeo.